Hoje é domingo, dia do Senhor, queremos louvar, bendizer o nosso Deus, o nosso Pai, pela graça dele ter enviado o seu Filho Jesus a nós, para a nossa salvação. Hoje é dia da ressurreição, peçamos que o Senhor sim, nos ressuscite hoje, nos ressuscite para uma vida nova e nos ressuscite para despertarmos para o amor dele. Somos amados por Deus, você é amado por Deus, você é amada por Deus. Vamos meditar a palavra de Deus neste dia, pedindo essa graça de ressuscitarmos, de sermos homens novos, mulheres novas, de sermos cada vez mais dele, de sermos perdoadores, misericordiosos, amorosos, como Ele, como o Pai o é. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. De fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará, mas se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. É o Sermão da Montanha, o contexto em que Jesus dirige essa palavra ao povo de Deus. O Senhor deu vários ensinamentos no Sermão da Montanha. É o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E aqui Ele deu esse ensinamento a respeito do perdão. Ensinou a oração do Pai Nosso e disse também que não teria cabimento, em outras palavras, nós recebermos o perdão de Deus e nós não darmos o perdão de Deus. Não tem cabimento. Uma vez que eu recebo de Deus, eu preciso doar aos meus irmãos, as pessoas que estão ao meu lado. Senão, o Pai não irá nos perdoar. O Pai não vai te perdoar, se você não perdoar de coração aos seus. Neste domingo, comemorando a ressurreição do Senhor, que é também uma festa de perdão, somos chamados a perdoar. Geralmente hoje se reúne aí a família, geralmente, né, há ali alguma dificuldade, alguma diferença, mas busquemos a reconciliação, meus irmãos. Busque a reconciliação. Mesmo que o outro não queira a princípio, mas expresse. Irmão, irmã, pai, mãe, filho, eu quero bem você. Eu te perdoo. Talvez o dizer perdão vai ser uma ofensa, né? Talvez vai ser, vai criar briga, mas diga de outras formas, então. Diga com gestos que você quer bem aquela pessoa e sem querer, não é, ofender ninguém. Se for possível expressar, expresse também, é claro. Faz parte, é bom. Talvez o dizer perdão vai ser dizer assim, Pai, quero tão bem o Senhor. Talvez para perdoar, talvez para ele entender que você perdoou, que você quer o perdão, pergunto para ele, E aí, pai, como é que o Senhor está? Está se alimentando direitinho? Está cuidando da saúde? Talvez vai ser dessa forma que você vai expressar o perdão, que você vai conseguir chegar naquele irmão, naquela irmã, naquele primo que precisa na graça de Deus. E que a graça de Deus, que o perdão de Deus, que o amor de Deus, chegue através dessas palavras, desse cuidado, desse carinho, desse gesto, desse olhar, da sua fala, da minha fala, com misericórdia. Perdoar, perdoar os irmãos, receber o perdão, e dar também o perdão. As catequeses que nós temos acompanhado nesses dias do Papa Francisco, do ano de 2019, sobre a oração do Pai Nosso, quero trazer aqui ainda, mais alguns elementos para você. Quando o Papa trouxe nessa palavra, porque se perdoades aos homens as suas ofensas, vosso Pai também vos perdoará. Aí vem a meditação. Mas a graça de Deus, tão abundante, é sempre exigente. Quem recebeu muito, deve aprender a dar muito, e não reter só para si, aquilo que recebeu. Que ensinamento, minha gente! E que verdade! Nós recebemos tanto de Deus. Misericórdia, meu Deus, meu Pai, eu preciso também dar, e não ser exigente com esse e com aquele. Claro, se for preciso exortar, exorte, chame a atenção. E precisamos, né, nos exortar uns aos outros, sim, mas sempre com a finalidade de ser misericordioso, de ser misericordiosa, para ganhar aquele filho, para ganhar aquele filho, aquela filha. Recebemos tanto de Deus. Não sejamos tão exigentes com os outros, no sentido de não perdoar, no sentido de não, de excluir aquela pessoa. se Deus não exclui ninguém, por que eu vou excluir? Por que nós vamos excluir? Isso não quer dizer que a gente vai concordar com o pecado da pessoa, viu? Não é isso. Mas tratar bem, querer bem, deixar uma brecha, para que a pessoa possa entrar. Oh, filho, oh, filha, eu não concordo com esse pecado aí seu, viu? Mas olha, o pai está aqui de braços abertos, a mãe está aqui de braços abertos, para te acolher, viu? O pai quer bem em você, a mãe quer bem em você. Fazendo isso, meus irmãos, nós estamos imitando a Deus, nós estamos imitando o pai, o pai das misericórdias, que sempre deixa a porta aberta. Vamos entrar por essa porta? A porta da misericórdia? Está sempre aberta, não está fechada. Ela é estreita, é verdade, mas é sempre possível entrar. E vamos tirar, então, aquilo que não convém, para que a gente possa entrar, para que a gente possa estar com o pai, estar com a família de Deus, estar com os nossos irmãos. Deixemos o pecado, acolhemos a misericórdia do Senhor. Acolhemos a misericórdia do Senhor. E vamos também distribuir essa misericórdia que nós recebemos. Vamos fazer, hoje é domingo, vamos fazer essa oração de consagração ao pai das misericórdias. Está aqui nesse livreto, nesse devocionário ao pai das misericórdias, na página 36. Com fé, nos consagremos a ele. Pai das misericórdias, como é bom poder chamar-vos assim. Neste dia, quero consagrar minha voz. Pai, criastes todas as coisas, e me criastes, porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejais que toda a criação vos reconheça, louve e acolha, em Jesus Cristo, seu rosto. Desejo com essa consagração, reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo, misericordioso, como vós sois com cada filho. Pai das misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-vos também, toda a minha família. Pai, irmãos, filhos, e todas as pessoas que amo, e os que se recomendaram a minha oração. Acolhei, ó Pai, esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade, de ser santo, e misericordioso. Peço essa graça, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na força, do Espírito Santo. Amém. consagrados ao Pai das misericórdias, vivamos a nossa consagração, de ser amor, de ser misericórdia, de ser perdão, de ter sempre uma cara boa, para os nossos, de ter sempre um coração bom, de dar sempre uma nova chance, ou de deixar sementes ali, de misericórdia, no coração dos nossos irmãos. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.